Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo de dicas de compras na rua 25 de março e sim de uma cliente que ela entrou em contato comigo para eu comprar algumas maquiagens para ela e ela autorizou que eu mostrasse tudo para vocês. O preço de todos os produtos vou deixar aqui e o endereço de todas as lojas como sempre na descrição aqui abaixo, tudo bem? Então vou mostrar tudo para vocês, se caso vocês queiram contratar o meu serviço vou deixar também o e-mail aqui embaixo Então vamos lá! Bom, vou começar pelas compras da Fifi, chegando na 25 eu dou uma pesquisada entre a Fifi, Navarro, XBZ e Mauro Biju Então eu vou anotando tudo e a melhor loja que tiver o produto mais barato eu vou comprando Então você não vai comprando em tudo, né? Mas nessas compras eu comprei em duas lojas, na Navarro e na Fifi Então vou começar pela Fifi A minha cliente ela pediu maquiagem para ela mesmo, não era para revender Então ela queria pincéis, sombra, base, corretivo, essas coisinhas bem básicas que todo mundo usa e precisa Então vou começar com os pincéis Ela me pediu um pincel Kabuki e que fosse bom e que eu conhecesse a marca Então como eu tenho o da Miss Friend e eu gosto muito, eu peguei esse Kabuki aqui Ele é bem firme, esse aqui dá para abrir Ele é assim, ó, bem firme, bem macio Então para aplicar base, isso aqui é uma maravilha Ela também me pediu esse pincel para aplicar blush ou pó Dá para usar para as duas finalidades Então eu peguei esse também da Miss Friend Ele é muito bom E ela também me pediu um pincel de aplicação de sombra e outro de esfumar Aquele longo de esfumar estava em falta em todas as lojas E aí optei por dois modelos O primeiro é esse que dá para esfumar Ele é um pouco chanfrado Então eu peguei esse E o segundo que eu peguei para aplicação Foi esse aqui também da Miss Friend Então eu peguei esses quatro pincéis Ela me pediu uma paleta de sombras da Fenza Rodei em várias lojas Na Mauro Biju tinha, mas estava mais caro E na Fifi mais barato Então acabei pegando na Fifi Então é essa paleta com 24 cores Eu não vou poder abrir porque está lacrada Mas são cores bem opacas E usáveis Então eu peguei essa paleta Que ela é assim Outro produto que ela me pediu Foi lenço demaquilante Então eu peguei esse da Fenza Que eu não conhecia Mas a gente sabe que tudo da Fenza é bom Então eu peguei esse Achei muito barato Ela me pediu um pó bronzeador Eu peguei esse da Belly Femme Nessa tonalidade Tinha um mais claro e um mais escuro Então eu peguei esse Muito pigmentado Peguei também essa escovinha de limpar pincéis Tinha nesse modelo E num outro modelo Então eu peguei esse da Macrylan Peguei também para ela Esse Prime de olhos da Ruby Rose Ela me pediu esse iluminador da Louisense Tinha nessa tonalidade E numa outra Então eu peguei esse mais clarinho Ela também me pediu um pó compacto Peguei esse da Fenza Que é o pó compacto aveludado Ela também pediu uma necessaire E que eu escolhesse a cor Eu peguei essa preta Que eu achei muito linda Também muito barata Ela me pediu dois batons líquidos Da Ruby Rose Mas não tinha Então eu peguei da Maca Mahave Porém ele não tem numeração Para você saber Então vai pela cor O primeiro que eu peguei Foi nessa cor Um nude Eu achei ele lindo Então eu peguei esse E o segundo Esse que é um pouco mais escuro Que o primeiro E ela me pediu também Batons em bala Da Ruby Rose E eu encontrei O primeiro é esse aqui Nessa tonalidade Esse é o 43 O segundo é esse Que é o 48 E o terceiro é esse Que é o 54 Então na loja Fifi Só foi isso Na Navarro Eu peguei essa base Mate da Luizense Também tinha na Fifi Peguei esse Prime Também da Luizense Tinha nesse modelo E no outro Então eu peguei esse Que é o mais famoso Ela me pediu Uma paleta de sombra Que fosse nudes E opacas Então eu peguei Essa da Belly Angel Nessas cores Achei muito lindas Peguei também Essa paleta Essa paleta de blush Também da Fenza Tem iluminador Tem contorno E duas tonalidades De blush Então é assim Ela também me pediu Uma paleta de corretivo Eu peguei essa Também da Luizense Que são cinco cores Da mais clara A mais escura Ela me pediu Um apontador Então eu peguei Esse vermelhinho Que dá pra você Apontar lápis Mais grossos E mais fino E ela me pediu Máscara de cílios Então eu peguei Essa da Queen Que eu gostei muito Da escovinha dela Uma é pra alongar E outra é pra curvar Então eu peguei Essa roxinha E outra que eu peguei Foi essa Maxilio 4D Então tinha muita Lá na Navarro E também gostei Muito da escovinha E ela me pediu Lápis de olhos O preto E o marrom Então eu peguei Esse também Da Luizense Na cor preto Esse marrom E peguei Esse lápis Aqui pra você Preencher a sobrancelha E ele É da Belle Femme Ela me pediu Um delineador Eu peguei Esse delineador Extreme Ele é da marca Vivai Então eu peguei Esse Bem pretinho E ele é a prova D'água Gostei muito Então é esse aqui Ela também me pediu Lápis De boca Tanto dá pra você Delinear Dá pra você Aplicar E fica como Batom Mate Então eu peguei Quatro E o melhor Que eles são Lápis Com duas cores O primeiro É esse aqui Nessa tonalidade Tem essa cor E essa cor O segundo É esse Esse é metálico Então é nessa cor O terceiro É esse E o bom Que já tem Apontador E por último Esse aqui Nessa tonalidade Então é isso Meninas e meninos Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo De dicas de compras De cliente Na rua 25 de março Se você gostou Do vídeo Não esqueça De dar o seu like Que me ajuda muito Se você está conhecendo O canal pela primeira vez Aproveita E se inscreva No campo Que está em vermelho Não esqueça De apertar O sininho Tanto no tablet Quanto no computador Para o senhor Youtube Te avisar Quando entra Vídeos novos Aqui no canal Fique com Deus E até o próximo vídeo Beijos Tchau